Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar um resumo de tudo que eu já fiz aqui e mostrar, passar a medida para vocês para vocês que estão chegando novos para ver algumas coisas que a gente está fazendo e se vocês estiverem gostando continuem assistindo os vídeos vou passar a medida aqui do esticador de corrente aqui daqui até aqui esse pinhão aqui é um de 14 esse pinhão aqui é um de 17 do outro lado é um de 14 de novo e lá atrás é um de 17 aqui pegou a corrente inteira não precisa passar a medida aqui não porque é a corrente inteira você botou a corrente e colocou no local e ficou inteira eu não tinha projetado para fazer assim por cima eu estava pensando em fazer ele aqui embaixo para baixar ele assim e esticar dependendo do que eu levantasse assim esticava a corrente só que eu pensei para eu esticar ela ela está no nível aqui para eu esticar ela eu teria que levantar mas não teria espaço ou então baixar aí o que eu não queria era baixar o espaço aqui ficava ruim aí eu fiz assim mas eu vou botar de cento a cento aqui para vocês terem uma ideia de cento a cento da sessenta sessenta e quatro centímetros sessenta e quatro de cento a cento a altura que vem muita gente perguntando a moto isso aqui não tem umas curvas aqui aí aqui não é não dá para você tomar como referência não mas a altura que ficar aqui com a sessenta se for linha reta ele vai tirar mais ou menos 11, 12 centímetros ou até menos mesmo 10 centímetros mas dá certo para vocês fazerem esse sistema também se vocês quiserem fazer um sistema de proteção aqui para proteger a corrente da pessoa que está montada aqui é só fazer uma chapinha e parafusar aqui também é bem simples não tem não tem muito trabalho para fazer não e fica fácil aqui primeiro eu vou fazer os testes se ele começar a bater porque eu acho que vai ficar batendo assim no chassi a gente pode colocar uma esborrachadinha aqui pegar um pedaço de borracha de pneu e fechar ela aqui para ela não ficar tendo aquele barulho de corrente batendo em ferro ou então pegar um pedacinho de madeira um caibo e colocar ela aqui ela tipo tensionando a corrente já também já vai fica mais fácil também mas tem a outra questão da altura esse comprimento desse eixo aqui esse eixo aqui o comprimento dele é aqui filma aí daqui mesmo é daqui ó o comprimento dele aqui ficou com 19 centímetros a parte útil mas isso aqui tem uma tolerançazinha a gente pode sempre dar uma uma diferençazinha de milímetros inteira não o importante é que ele fica alinhado aqui ele ficou com 19 centímetros de centro a centro pega um centro aqui ao outro centro o enrolamento que eu estou utilizando aqui nesse sistema aqui vocês vão já devem ter visto lá 604 tem uns vídeos também para quem estiver chegando novato agora aqui é exatamente a metade ó essas peças é exatamente a metade essa caixa de marcha o sistema de regular de regular eu vou mostrar a vocês que naquele dia não deu como mostrar pausa aí um pouquinho ó aqui pessoal eu vou mostrar a vocês o sistema de esticador de corrente como ficou que naquele dia eu mostrei só ele pronto aí agora eu vou mostrar ele funcionando né para vocês terem uma ideia de como funciona aqui dentro tem o parafuso 19 aí a gente bota folga esses dois lados folga aqui embaixo e aqui em cima porque está bem apertado mesmo aqui isso aqui não pode trabalhar folgado não porque é a moto vai fazer muita força e se caso precisar eu estava olhando no local aqui que dá para a gente fazer uma regulagem aqui nesse meio aqui depois de mostra aqui não sei aqui embaixo já vem melhor eu gosto ó aqui tem um local aqui que dá para dá para a gente botar um tipo um esticadorzinho daquele que bota em carroceria de casa é vazado a gente pode botar ele daqui para cá aí aperta ele assim se ele começar a deslizar eu acho que não mas se começar a gente e pode botar um parafuso também aqui na frente do outro lado a gente pode colocar um parafuso aqui também fazendo isso de lá daqui de cima para aqui para essa superfície tipo esse daqui a gente pode botar ele assim para apertar tanto fica mais fácil de regular se você precisar se você apertou ele encosta aqui e pressiona a caixa e não deixa ali para frente isso é a questão que se por exemplo ele começar a folgar porque eu acredito que pode sei que ele queria folgar mas eu acredito que não também porque está muito apertado mas é só um imposto se começar tem muita possibilidade aqui eu vou ó folguei a corrente ó a corrente ficou bem folgadazinha deixa eu fazer de novo aqui repetindo o processo ele estava assim ó está bem esticadinho aqui a caixa de marcha fica se balançando ele está folgada não aí ó vou deixar folgado e folguei para eu apertar a caixa de marcha é só eu puxar para cima aqui ó eu venho aqui puxa ela para cima do que eu puxo ela corre aqui como eu falei que eu fiz esse furo aqui esse furo aqui foi feito assim para a gente poder marcar isso aqui esse corte aqui é bem simples bem simples mesmo ó eu botei o parafuso aqui o parafuso não o lápis aqui dentro aí eu fiz isso ó balancei para o lado tirar a corrente para poder fazer isso aí a gente bota aqui com essa peça já dois pontinhos de soldo aqui em cima porque a gente depois tinha que tirar ela aí no que você faz assim balança para cá para cá ela corre o percurso que ela vai correr porque esse parafuso aqui do centro ele é fixo só você para afogar ele ele não ele não não vai ficar não vai ficar interferindo em nada aí vira um compasso aí a gente faz esse jogo para cima e para baixo aí já riscou aí muda a posição aqui ó para baixo assim ou então pega um lápis que dê bem apertadinho você bota no centro aí você faz o rasgo aí aqui faz um furo e outro furo aí depois você vai cortar no meio aqui eu cortei com uma corte plasma aí eu vou curto 40 porque tinha mais facilidade para eu cortar a chapa é grossa e é mais rápido também né aí eu cortei também não é um negócio que precisa ficar com muita precisão porque vai ter a ruela que vai prender em cima e aqui por dentro não sei se dá para vocês ver gasodou agora ó aqui dentro essa parte aqui não aqui era um defeitinho que tinha na peça aí ficou aqui mesmo mas eu não fiz nem acabamento fiz para o lado de fora só aí aqui ó tem um rasgo daqui até aqui em cima eu não fiz na outra peça porque essa aqui eu já enfraqueci essa e nessa outra não eu não quis enfraquecer ela não para não não ter problema né aí aqui botou o parafuso no canto colocou o parafuso no canto aqui e apertou puxou ele para cima até esticar a corrente foi apertar ele aí depois que apertou ele vai lá aperta o outro ó vou deixar a corrente bem tensionada aqui aqui vem aqui ó dá um aperto ela já ficou aí vem o outro lado do carro faz o mesmo aperta aqui ainda está falta botar uns parafusos ali embaixo já está com um mas já está no sistema já está feito quer mostrar para o lado de casa não para ficar melhor desse lado de cá só tem um furo eu fiz ao contrário como eu falei para vocês porque aqui essa peça aqui ela tem a resistência que ela é uma peça uma viga uma viga um perfil C né aí é ela tem essa resistência perfil C perfil U eu acho que isso aqui o pessoal tem região que chama perfil U aí esticador de corrente jogou esses dois parafusos aqui esse aqui e esse daqui para esticar essa corrente da moto o carro vem aqui e aperta do que aperta ele empurra a chapa para lá e consequentemente já empurra a corrente para frente já esse outro lado de cá eu não fiz igual porque o esforço vai ser ao contrário ela vai estar puxando para cá e eu botei um parafuso para o lado de lá com a porca aqui na hora que eu quero eu quero esticar esticar não manter né eu só vou lá e aperto isso aqui tem que estar no esquadro aí eu não vou eu não esse aqui faz um esforço para lá e esse daqui vai sofrer um esforço de lá para aqui eu poderia ter botado uma peça desse mesmo jeito aqui só que eu teria que botar um suporte aqui aí eu pensando coloquei assim porque ficou bem melhor pois na hora que a moto estiver tracionando uma está puxando para um lado e a outra para o outro poderia ter feito igual o sistema que o rapaz fez aí também no YouTube até até Marcos Melos do canal Mundo das Invenções com Marcos Melos ele mandou o link ontem eu vi bem interessante também ele fez um sistema aqui um jumelozinho assim ó é um jumelo soldou a chapinha tipo aqui ó vamos dizer que isso aqui é o ele soldou a chapinha aqui e botou uma buchinha para ela a bucha fica fixa aqui ela faz esse movimento na hora que arrochar o motor ela já arrocha também é bacana o sistema só que para esse para esse meu aqui eu tenha pensado nessa questão também mas tem ó essa questão aqui essa parte aí não foi não foi porque eu não pensei não nessa questão não eu pensei também só que para aqui ó ela passa muito pertinho então a minha chave 19 já fica imprensada aí se eu botasse um pedaço de chapa ele já ficaria apreentando aqui eu teria que mudar fazer ele embaixo não era o que eu queria porque eu quero levar mais altitude tem muitas possibilidades da gente fazer um esticador desse aqui só que por exemplo cada opção é viável por um lado e a vez não é viável para o outro lado eu poderia colocar aqui por baixo daria certo mas já tem um cano de escapa que eu teria que alterar que o cano de escapa ele passa bem baixinho aqui ó é pegasse um pedaço pegasse ele aqui embaixo na hora que a gente na hora que a gente fosse botar ele já ia já ia pegar aqui outra também que eu vou ter que colocar o sistema de freio e pausa aí para nós notar esse daqui é o sistema de freio pessoal é o sistema de freio do fusca aí eu estou pensando estou pensando não vou fazer se Deus quiser tem outras formas da gente fazer que eu poderia colocar ele assim eu vou ver também ainda se eu não coloco ele assim ó nessa posição aqui eu coloque coloque a essa parte soldada ou aqui ou aqui em cima ou então nos dois cantos ao mesmo tempo né a gente pode fazer isso também só é cortar ele no tamanho ideal porque o pedal está aqui a gente usa o mesmo pedal da moto isso aqui vai ser o pedalzinho da moto a gente vai vai estar adaptando esse suporte daqui a gente vai adaptar ele para cá fazer uma curva e desce para não atrapalhar o pedal aqui porque esse pedal aqui é de extrema importância para a gente aí eu vou estar tirando esse parafuso que foi soldado no ponto de solda essa soldada aqui não foi eu que fiz ela já veio aqui mas ficou boa está segura vamos deixar aí ó aqui o mesmo pedal aqui já tem já tem essa pecinha que passa né aí ela vai sair uma hastezinha daqui para puxar a haste que vai ter aqui assim ó vai ser assim no caso a posição mais ideal mais ideal para esse sistema seria fazer assim mas eu deixei por último porque a gente pode fazer ao contrário também a gente pode colocar ela nessa posição aqui a gente pode colocar ela nessa posição aqui que está aqui ao invés da gente da gente puxar ela assim e ela ir para trás pode ser ao contrário também fixar ela tem uns três ou quatro possibilidades isso depende muito do que a gente precisa se fosse o caso a gente poderia dar para ela no outro canto colocar ela no outro local por exemplo aqui eu vou ver qual o local melhor para ela porque na verdade quem precisa ir para aqui é a haste a haste de freio que sai daqui eu levei a haste até aqui vamos dizer eu levei até aqui coloquei ela nessa mesma posição nessa posição aqui com a bomba virada a bomba virada para frente e a haste passando aqui aqui fica ruim no vídeo para outro jeito mas a haste passando aqui quando a gente pisar no freio ela puxa aí esse pistãozinho aqui esse pistãozinho aqui entra na bomba entra para lá aqui faz o joguinho para dentro é bem simples essa questão aqui é simples agora só porque é simples de você fazer entender não quer dizer que é tão simples de adaptar não é tão simples igual muita gente pensa não aqui a gente tem que antes de fazer o projeto dar uma estudada eu ia botar esse sistema antes aí depois eu parei e pensei porque ele é um pouco diferente se eu precisar modificar alguma coisa aí fica difícil o negócio porque aqui depois que a pessoa tiver soldado com a corte plasma a corte plasma a gente corta fácil solda mas vai perder o trabalho e tempo não vale a pena não vale a pena a gente estar se desgastando com isso aí eu vou deixando por último os canos ele vai para onde eu quiser aqui a tubulação ela sai ela sai se eu quiser botar ele na frente no cano na frente aqui para eu pisar para eu pisar aqui eu pisar e e acionar igual no carro mesmo eu poderia fazer um sisteminho também que na hora que eu pisasse aqui eles injetariam combustível só que fica visualmente feio esteticamente como o pessoal fala esteticamente fica feio aqui aí eu eu não quero fazer eu quero que ele fique o mais bonitinho possível aí eu vou adaptar ele no canto ele der certo aqui tem espaço a gente pode adaptar ele não vai atrapalhar na questão de ligação nem nada se ele não der para botar aqui se fosse um carro dele não dá para botar aqui na frente eu poderia botar ele até lá para trás se não tivesse espaço eu poderia botar um cabo de aço e botar ele bem escondido eu poderia botar ele até lá aqui atrás se viesse ao caso não tivesse espaço aí na frente vamos dizer que eu não teria que eu não tenho espaço para ligar ele ali na frente por causa de tudo que eu falei eu poderia fazer o que? só colocar ele aqui o sistema no meio no centro aqui vinha com cabo de aço igual cabo de aço de freio de mão ou de embreagem de carro que é grande tem alguns modelos que é grande mas aqui no caso teria que ser um cabo de aço de freio de mão vim com ele passar dentro do canduíte e fazer o acionamento fazer a pecinha aqui tanto faz o lado dela aqui que não importa aí faria o sistema de injetar de injetar assim o cabo de aço puxaria assim flexionava mas isso aí é coisa simples para a gente que mexe essas gambiarras aqui só que a parte mais simples é o freio porque o freio vai quando a gente quer e o mais difícil para vocês que nunca fizeram os triciclos o mais difícil é fazer o sistema de passar marcha o sistema de passar marcha é o sistema mais complicado porque tem várias possibilidades de posição aí fica um pouco difícil mas o restante é esse torna fácil esse vídeo de hoje pessoal foi só para falar disso mesmo é um vídeo um pouco longo cansativo para algumas pessoas já entendem mas para quem não sabe se ele não tiver o princípio básico de funcionamento ele não vai conseguir fazer nem ele sair do canto porque não consegue desenrolar o projeto se vocês estiverem gostando pessoal dê uma procuradinha nos outros vídeos para ver o início de tudo e entender como é que funciona e fiquem todos com Deus peço a vocês que deixem o like aí se inscrevam no canal ativem o sininho notificação fiquem todos com Deus e até logo se Deus quiser e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal